Pega a visão aí, ó, da live song pra mim, é gravar, faz uma sessão, sabe, tá ligado? Não vai esquecer, não vai me lançar, vem de foda aí pra vocês, não, não, rajada, vai, eu me apeguei. Da hora, desse teu jeito de quitar e se imaginar com a pessoa, é bola, é amor, é melhor pra mim, é melhor.